Estamos de volta com A Casa É Sua e o nosso bate-papo de hoje é com o cirurgião dentista e implanto dentista Arthur Chiari. Nós vamos falar a respeito de implante dentário e desmistificar aí, né, conhecer mais sobre esse procedimento que muitos têm medo de fazer. Doutor, seja muito bem-vindo à Casa É Sua. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para desmistificar, esclarecer qualquer dúvida e tudo. É um tratamento que abrange muitas pessoas e muito acessível. Olha, gente, então já começa anotando aí. Se você tem alguma dúvida, já pode mandar para o nosso WhatsApp que depois eu encaminho para o doutor também e a gente responde vocês, tá bom? Doutor, começando então, queria que o senhor falasse um pouquinho de como é esse implante, como que é esse procedimento é feito. O tratamento odontológico, ele evoluiu muito com o tempo e os implantes dentários vieram para substituir falhas de dentes perdidas. Então, ele abrange toda pessoa acima de 18 anos que perdeu um ou mais dentes dentários por vários motivos, desde cáries, desde trauma, acidente. Então, ele é colocado para substituir um dente perdido. Certo, doutor. Quando que esse procedimento, ele não pode ser feito? Ele basicamente pode ser feito em todas as pessoas acima dos 18 anos, que termina o crescimento ósseo da nossa fase de adolescência para a fase adulta. Tem algumas restrições quanto a estado de saúde geral comprometedor, mas em maioria dos casos a gente faz uma anamnese, estamos em contato com o médico também do paciente. Se tiver alguma contraindicação, a gente não faz o procedimento, mas maioria dos casos é totalmente realizável em todos os pacientes. Que bacana. E aí, vamos supor que, por exemplo, eu sou sua paciente, eu chego lá, quais são as avaliações que são feitas antes de realizar o procedimento? Quando que o senhor chega, por exemplo, não sei se a gente pode falar diagnóstico, de falar, Mário, olha, vai ter que fazer um implante. Sim. A princípio, o paciente chega, a gente faz uma avaliação prévia, a gente faz uma anamnese, então a gente faz a avaliação da falta do que ele precisa para um geral. E aí, a gente chega no diagnóstico e faz o plano de tratamento, que é executando, fazendo raio-x panorâmico, exames complementares de laboratorial para fazer a cirurgia em total condição ali, sem nenhum risco. Certo, doutor. E agora, quanto à dor? A gente fala desmistificar e falar para o pessoal de casa também, porque muita gente às vezes precisa, tem aquela vontade, mas tem aquele medo da dor. Como que o senhor pode mostrar para o pessoal de casa ou explicar a respeito dessa dor? Se sente ou não sente? Como que funciona? Isso. Todos falam, eu falo para os pacientes, não dói, e eles falam, tá mentindo. Mas depois que executa o tratamento, o paciente mesmo fala, verdade, era mais o medo, era mais a mística, era, eu vejo os vídeos, eu assusto com aquilo, né? Mas o tratamento de implante dentário, ele é muito simples, ele é muito mais simples do que uma extração convencional. Uau! Então, é uma anestesia local, só na região, muito simples de fazer. Hoje em dia, tem técnicas para minimizar o desconforto da agulha, que a maioria dos pacientes tem medo, né? Sim. Da agulha, da anestesia. Então, a gente tem anestésicos tópicos, xilocaína, que passa, que ameniza muito. E depois o procedimento em si, durante, não tem dor nenhuma. Aí todos falam, e depois da cirurgia vai doer? Seguindo o protocolo de pós-operatórias, orientações, medicações, é totalmente tranquilo. Olha, isso é muito bom o senhor dizer. E além disso, a gente fala do implante, né? A gente fala como estética, que querendo ou não é muito bom, né? E a gente fala para mastigação do alimento. Então, é muito importante você ter um acompanhamento aí com o seu dentista. Agora, doutora, uma dúvida que me surgiu. Tirei o meu dente hoje, eu posso no mesmo dia, no exato momento, já fazer um implante? Sim, a gente preconiza muito isso. Lá na clínica, a gente tenta buscar quase que 100% dos casos, instalação imediata do implante. Desde quando o paciente chega, se ele chega com o dente, com o diagnóstico que não tem tratamento, a gente indica a extração, a gente planeja sempre colocação do implante imediatamente à extração. Por que isso? Porque a gente diminui etapas e procedimentos, tanto para o paciente como para o profissional. Sim. Então, fica muito mais rápido e ágil o tratamento. Tá certo. É aquele paciente que, na verdade, ele não tem mais todos os dentes. Aí o implante funciona como? Nós conseguimos, nós, na verdade, temos que fazer um por um de cada dente? Ou tem um procedimento que coloca todos de uma maneira que, sei lá, que seja menos invasivo? Sim. Existem os dois métodos, tá? Existe a possibilidade de reimplantar dente por dente, tá? Então, seria vários implantes instalados. Ou, mas aí cai no diagnóstico que a gente faz a avaliação, através de exame radiográfico e tomografia, que também comprova se tem estrutura óssea ou não para colocar esse implante, tá? Em maioria dos casos, o paciente que chega desdentado, usando a dentadura antiga, não tem mais estrutura óssea. Aí a gente precisa fazer um protocolo de carga imediata ou um protocolo tardio, que seria distribuir os seis implantes. De quatro a seis implantes, distribuído ou na maxila ou na mandíbula, e aí consegue devolver toda a dentição por uma prótese fixa. Que bacana. E agora é o seguinte, por exemplo, cheguei para fazer o procedimento, eu acredito que cada paciente, né, tem aí um tempo, mas desde a primeira vez que eu pisei no seu consultório até o meu sorriso pronto, quanto tempo demora aí, né, de exames, essa bateria de exames, raio-x, para você entregar para o paciente o sorriso dele? A gente tenta acelerar o máximo possível agilizar. Lá na clínica a gente tem um raio-x próprio, que é o panorâmico, então a gente não precisa que o paciente se desloque para outro estabelecimento fazer o exame. Então a gente realiza no ato ali, então na consulta inicial a gente já faz o raio-x panorâmico ou o raio-x periapical, o que for indicado, já faz o plano de tratamento, passa o pedido dos exames, o paciente pode fazer em qualquer laboratório, o exame é muito rápido, sai no mesmo dia o resultado. Olha. E aí é só marcar a cirurgia. Olha, gente, tá vendo? Então agilizar. Menos complicado do que vocês imaginam. Agora, doutor, e a durabilidade? Porque até então a gente fala de implante, a gente fica muito ligado à dor, né? E aí a gente fica pensando, tá, coloquei, vai doer, não vai doer? Doutor já disse que não dói, pode ficar despreocupado. Mas e a durabilidade? Quanto tempo mais ou menos dura um implante? O implante, ele não tem um prazo de validade, vamos dizer assim. Ele é feito para a colocação e ficar no osso o máximo de tempo possível. Isso vai depender do paciente. Como isso? Devido às condições de saúde, se ele vai manter, se ele vai fazer visitas periódicas ao profissional. O que a gente indica quando finaliza um tratamento com o paciente? A gente sempre pede, uma vez ao ano, um raio-x de diagnóstico, para acompanhamento, tá? Porque o implante, ele nunca vai doer. Se o paciente chegar com dor, é porque esse implante está comprometido. Então, através de exames de imagem, a gente consegue avaliar se está tendo algum prognóstico, algum problema esse implante. Olha aí. Hoje o público de implante é mais o quê? É mais adulto, idosos, má formação, não sei se a gente pode dizer do tipo. Qual que é o maior público hoje? Hoje o público é em geral. A partir, igual comentei anteriormente, a partir dos 18 anos, pode se realizar. Lógico que a maior incidência de pacientes são os idosos. Sim. Antigamente, se ia no dentista para extrair dente, não tinha muito recurso. Então, era o que o profissional tinha de recurso e não tinha essa evolução da odontologia. Os implantes chegaram para substituir isso, para devolver tanto a autoestima, função mastigatória e a parte estética, que é o principal. Hoje, um paciente chega com um trauma, um dente com acidente, jovem, a gente está suscetível a acidentes, cair, algum esporte, alguma coisa, bater. Como que eu vou deixar o paciente sem o dente da frente? Então, a gente consegue colocar esse implante no mesmo dia com um provisório. Então, o paciente não fica sem dente. Hoje em dia, mundo digital, a gente não pode ficar, deixar o paciente sem a parte de sorriso, a parte estética. É verdade, doutor. E o senhor que já está há 16 anos trabalhando com isso, hoje, principalmente os idosos, eles têm uma outra, uma nova visão a respeito do implante? Sim. Tem, né? Conseguimos fazer isso com o tempo, não é fácil. Ainda tem muito o tratamento de lembrar antigamente como que era, como sofreu, né? Então, fica muito isso marcado, mas a gente consegue trabalhar com os pacientes e, na hora que finaliza, eles falam, eles ficam totalmente surpreendidos e satisfeitos, né? Muitos falam até o seguinte, por que eu não fiz antes? Era pelo medo, era pelo trauma que eu passei anteriormente e consegui fazer, superei. Que bacana, doutor. Eu quero agradecer a sua presença aqui, tirar todas as dúvidas do pessoal de casa, o pessoal que está nos acompanhando. E deixa para eles suas redes sociais, onde eles encontram o doutor Arthur Chiori para o atendimento. Sim, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição aí quando precisar tirar dúvidas. A odontologia é uma área que muitos têm medo de procurar, né? Então, não procure o profissional quando tenha dor, tente fazer o prevenção. Em todas as áreas da saúde, o principal é a área, é a gente fazer o tratamento preventivo. Preventivo. Para não deixar no tratamento curativo, que fica mais caro, mais demorado, mais traumático, né? A gente está ali na rua Duque de Caxias, 63, a clínica já tem 12 anos de história. Aqui em Três Lagoas, que bacana. Eu já estou há 16 anos morando em Três Lagoas, com a clínica 12 anos em parceria com o meu sócio, o doutor Mauro. E a gente está lá para receber, tirar as dúvidas, conversar. A gente tenta deixar o tratamento o máximo possível humanizado, porque a gente sabe do medo, do trauma. Então, a gente tenta quebrar esse clínico. Bacana, doutor. Muito obrigada pela sua presença, pelas informações.